Salve, salve, torcedor, tá fiel. É o seguinte, a manchete vem escrito, apresentado, Fernando Lásio quer coisa, equilibrado e vai rodar menos o time titular. Isso mesmo, ficou curioso pra ver como foi a entrevista primeira dele, né, sendo apresentado pelo time não. Então fica até ouvindo o vídeo. Sem mais enrolação, roda a intro. Salve os Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve os Corinthians. Bom, rapaziada, que é médio, vou falar que provavelmente vai ser um vídeo longo, porque tem vários subtítulos, né, vários temas pra falar sobre a receitação do novo técnico do time, então vamo que vamo. Treinador mostra ideias de jogo e fala dos planos para a temporada de 2023 do time. Mais um mês depois de ser anunciado como era treinador do Corinthians para a temporada de 2023, Fernando Lásio foi apresentado e conseguiu entrevista coletiva nesta quarta-feira no CD Joaquim Grava. Isso mesmo, dia 11 de janeiro de 2023, vai sair hoje mesmo no vídeo, hein. Lázaro evitou falar sobre a escalação que pretende atontar, mas explicou algumas de suas ideias de jogo. O que eu penso? Hoje me precisa ser equilibrado. Temos características próprias para isso. Tem uma boa construção? Não trabalhamos como uma plataforma apenas. Está aí o melhor dos atletas. Colocar o que temos de melhor. O outro lado é complementar. Pressionar entre efeitos bem, recuperar a bola. A ideia é essa, estar organizado para momentos de depressão. Saber que não dá para pressionar o tempo todo, mas estar organizado para sofrer o mínimo. Depois de tentar construir o jogo, tudo isso interpretante da plataforma, declarou o treinador. Ideia de jogo é construir desde a primeira fase, sem riscos excessivos, construindo e propor o jogo. Buscar espaço. Organização defensiva com marcação em bloco mais alto. Depois, estando preparado para todas as fases do jogo. Não deixamos de trabalhar, mesmo tendo as nossas ideias principais. Acrescentou. Questionado se pretende a manter a estratégia adotada pelo antecessor dele, Vitor Pereira, que rodava a equipe de o dolar com freqüência, quando nós disse ter outros planos. É o seguinte. Claro que tem momentos diferentes, mas não é meu costume. Temos que saber como fazer. Decisões? Momentos importantes. Mas entendo que é uma decisão muito mais individual do que coletiva. Tenho que analisar bem caso a caso, jogo a jogo. Mas não partindo desde sempre a alterar. Tenho que avaliá-los como diferentes também. Filho do ex-lateral Sér Maria, ídolo do Timão, Fernando Lázaro, tem 41 anos e está em sua segunda passagem pelo grupo. Isso mesmo. A primeira começou em 1999, quando ele ingressou no departamento de informática. E durou até 2016, quando foi convidado para atrapalhar contínuos na seleção brasileira. O analista participou da campanha da Copa do Mundo da Rússia e do título da Copa América em 2019. Já a segunda passagem começou em janeiro do ano passado. O analista de desempenho assumiu interinamente, como técnico interino, o comando do Corinthians em duas oportunidades. A vossa saída ser Fagner Mancini e Silvinhos. Na primeira vez, ele conquistou duas vitórias em dois jogos. Depois, foram quatro vitórias e um empate em cinco partidos. Um ótimo aproveitamento. A estreia de Fernando Lázaro como técnico efetivo do Corinthians será no domingo, diante de um braggatino. Fora de casa, em Bragança, né? Às 36 horas, horário de Brasília, para a primeira rodada do Paulistão. É o seguinte, ele também falou, confessas com Tite. Então vamos que vamos. Conversa foi muito boa, longa, pessoalmente. Falou muitas coisas, falou de tudo, principalmente desse momento. Sabedoria, leitura. O que mais me marcou foi ter falado que a ansiedade é normal. Você nunca vai achar que está completamente dominado. Tudo não é assim. Disse que, estou preparado. Falou para ir com segurança. Que com o tempo, vou adquirindo a experiência. Disse que, quando retornou ao Corinthians, continuou sentindo o frio na barriga. Faz parte desse momento. Tá bem? Falou um pouquinho do time para a estreia. Estamos trabalhando com algumas possibilidades. Conseguimos trazer mais. Tem uma possibilidade. Vai ser passear pelos atletas. Muda a estrutura. Mas a dinâmica do jogo não muda. Forma de construir, de se organizar, varia pouco. A estrutura pode mudar. Não definimos para a estreia. Agora, entrando realmente na semana pré-temporada, tem excesso de treinos. Ou perspectiva mesmo. A fadiga. Agora, estamos em competição. Tem zagueiro. Estamos trabalhando com o Enem com mais enxuto. Depois, as buscas tem necessidades pontualmente. Para a saga, o Caetano fez por merecer. Fora para retornar aqui. Oeste, São Caetano, CRB, Goiás. Subiu etapas. Depois, incorporamos o Murilo. São cinco zagueiros. Temos três das seleções. Boas estruturas pontualmente. Vamos observar. Falando também, relação com os atletas e hierarquia. Não acredito que seja essa questão. Mas faz parte da brincadeira sobre titulares, felizes. Todos querem jogar. Primeiro, não acho que tenho que deixar de ser amigo. A relação existe uma hierarquia. Mas não necessariamente conflituosa. O fato de eu ter um tempo de participação no clube. Com atletas, funcionários. Não houve margem para a confusão. Não vai ser agora. Também falou como que foi que recebeu a notícia e a família. Foi muito bom. Sensação única. Indescritível. Assimilei aos poucos. Tem o primeiro impacto. Depois, vai assimilhando. Muito especial. Tem sido algo gradual. Tem toda a trajetória. Vai permitindo ir se acostumando com as próximas possibilidades. Você, pouco a pouco, ir se apentando a um próximo passo. Em relação ao lado familiar, a confessa com Zé Maria. Foi muito legal. Minha mãe. Todos muito felizes. Ansiosos por início desse passo. Ele sabe muito o que representa. Alegria imensa pelo reconhecimento. Se fudir. Muito bem no se fudir. Mais um pouco mais distante em 2021. Uma participação na retomada do departamento. Ajuda muito conhecer o mercado. Ter flutuado em outras áreas. Visualizar outros cenários. Atletas do nível e patamar do Corinthians. Nesse momento, o ciclo de estar muito bem estruturado para dar conta. Não é minha prioridade. Claro que já está ciente de que está acontecendo. Mas estou seguro com quem está lá. Falou da bem. Da experiência, né? Com o Fito Pereira e a chance de ter efetivação. Trabalhar com uma comissão estrangeira não foi a primeira vez. Tem uma forma diferente. Agora com a missão maior. Trouxe a possibilidade de visualizar cenário diferente do comum do nosso dia a dia. Traz mudanças. Vamos tentando extrair o que tem de bom e de ruim. Foi uma boa ideia que foi acontecendo ao longo da incerteza com o Fito. Projetando a pré-temporada. Reaprecitação em período atípico. Já começava-se a desenhar um cenário. O primeiro sinal foi ter que fechar o ciclo da seleção brasileira. Minha preocupação foi como encerrar isso. Na necessidade de abraçar tudo no grupo. Todas as conversas foram positivas para acontecer o quanto antes e dar os passos necessários. E por último, permanência do Euroaperto. Importante, a aquisição do clube. Dessa primeira conversa, nessa nova função, a minha opinião é que nossos maiores reforços estavam no nosso plantel. Com todo o caráter de qualidade física, técnica, potencial de mercado. Boas posturas. Todos os aspectos positivos. Michael, Yuri, Paul, Buena, Paulinho. Outro, o Michael era mais urgente. E do Yuri, um projeto. Bom, rapaziada. A minha opinião é que eles pegam uma oportunidade para um futuro e presente. Muito bom tag. Ele tem muito futuro. É um cara carismático. Só para entrevista, né? Legal, filho do Zidro, Sra Maria. Pô, contou um pouco de tudo, né? A oportunidade do Euroaperto foi importante, com certeza, né? Também não que está muitos detalhes sobre o esquema tático, né? Mas está montando. A estreia, né? Já foi o contato que vai ser esse domingo também. É. Falou várias coisas para mim. Quanto a gente acertou em cheio, né? Vamos ver. Ele tem tudo para demonstrar o seu bom técnico agora no Paulistão, né? E até as participações, como nós vimos, né? Ele teve dois jogos a primeira vez. Duas vitórias. Em ficto. No segundo jogo. Passagem, né? Cinco jogos. Quatro vitórias. E um empate. Está bem feito, né? De inúmeros, ele é bom, né? Ele está infectado no momento no timão. E vocês? O que acharam da notícia? Já sabia? Deixa no comentário, né? Se inscreva. Deixa o like e ative o sininho. Para não perder os próximos vídeos. Hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.